E o vídeo de hoje é um vídeo especial, é um vídeo de um unboxing. Para você que tem motocicleta e cuida da manutenção dela, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse produto que eu vou mostrar para vocês hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, reviews de produtos e acessórios para você e para a sua moto, dicas de viagem, além de ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. E claro, deixe o seu comentário, já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Hoje nós temos um convidado especial, está fazendo um papel muito importante aqui, de figurante, está vendo aqui? Um papel de figurante. Mas vamos lá, vamos que vamos. Pessoal, hoje eu vou fazer um review barra unbox desse produto aqui. Quem tem motocicleta, se preocupa com a sua manutenção, vai gostar muito desse produto aqui. O que acontece pessoal? Esse produto aqui, ele levou um mês e duas semanas para chegar aqui no Rio de Janeiro. Eu comprei pela Shopee, o pessoal da Shopee lá mandou para a gente aqui. Mandou não, né cara? Mandou não, a gente comprou esse produto aqui e eles entregaram. Levou-se duas semanas para sair da China, de Xinjiang, para chegar aqui no Brasil. De Curitiba para o Rio de Janeiro, levaram-se duas semanas e meia. Da China para o Rio de Janeiro, duas semanas. De Curitiba para o Rio, quase três semanas. Maravilha, hein Correio? Mas vamos lá, continuando aqui. Bom, vamos lá pessoal, vou abrir junto com vocês aqui. Eu também estou ansioso para saber. Parece até pegadinha, né? Eles colocam uma caixa dentro da outra. Mais uma. E outra aqui. Bom, vamos lá. Um de cada vez aqui. Esse aqui é um fone sem fio. Que às vezes eu saio para fazer alguns vídeos, algumas gravações externas. E aí eu tenho dificuldade para poder gravar por causa da questão da qualidade do áudio, o vento. E aí eu tenho que ficar segurando, levar tripé, levar equipamento de gravação. É muito ruim. E esse fonezinho aqui, excelente custo-benefício. Vou abrir aqui com vocês, para mostrar para vocês aqui. Para quem tem motocicleta e que gosta também de gravar, fazer seus vlogs, né? E que gosta de gravar seus vídeos em locais abertos. Cara, eu considero esse aqui um excelente produto, ó. É um fone sem fio. Está aqui o código dele. O link deles eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Ah, deu uma focada aí meio torta aí, mas foi. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Para quem grava externa. Muito bacana, né? É bem simplesinho, né? Bacana. Não sei se vocês conseguem ver direitinho daí. O que vem dentro da caixa? Vem esse encaixe aqui, porque é um encaixe tipo C, para colocar no celular. Vem o microfone de lapela sem fio. O microfone de lapela sem fio, que você pode ligar e desligar. Aqui atrás tem um botãozinho para desligar ele. O que tem mais dentro da caixa? Vem o manual. Vem no idioma oriental. Mas a gente vai meio que, por intuição, verificando as figuras aqui, consegue fazer ele funcionar direitinho. Depois eu vou mostrar para vocês ele em funcionamento. O cabo de alimentação dele, para carregar. Na verdade, ele é um cabo USB e a outra ponta é tipo C, para que você possa carregar esse fone aqui, ó. Encaixou aqui, ó. E você pode colocar para carregar no seu carregador de celular. Até mesmo o carregador do meu próprio celular, eu consigo fazer a alimentação desse fone aqui, tá? Porque é uma entrada tipo C. Achei muito bacana. Você coloca ele na lapela e fala normalmente, sem precisar ficar preso a fios, né? Isso é legal. Segundo as especificações, que quando eu fui comprar, ele informava, esse microfone sem fio para celular, ele não funciona para todos os aparelhos, tá? Tem algumas restrições. Que aí, como eu falei, vou deixar o link aqui na descrição. Você vai lá, dá uma olhada e verifica se esse fone aqui é compatível com o seu aparelho. Segundo o manual, que vem dizendo, ele informava que o alcance dele, sem obstáculos, é de 20 metros. É, eu acho excelente. 20 metros é bastante coisa. Esse é o primeiro produto que chegou aqui. O link dele vai estar aqui na descrição. Para usar ele, é bem simples. Eu pego o adaptador dele, encaixo no meu celular, aqui embaixo. E o microfone, eu ligo ele aqui atrás. Coloco na lapela da minha blusa, do meu casaco. Coloco aqui na lapela e vou falando, sem precisar ficar preso a fios. Então, você consegue falar numa boa. O adaptador aqui, achei muito bacana, pessoal. Em breve, eu vou fazer um vídeo com esse acessório aqui na prática. Esse foi o primeiro unboxing. Já o outro produto, pessoal, é esse aqui. Então, a gente vai abrir ele agora e vou mostrar para vocês aqui o unboxing com ele agora. Na primeira vez que eu fui abrir, tive dificuldade para poder abrir esse plástico aqui. Então, eu fui ali pegar uma pequena faquinha para auxiliar nesse processo. Porque com essa daqui, a gente abre numa só. A gente mete a faca aqui, ó. E aí foi, ó. É uma só. Vamos lá, pessoal. Chegou. Nosso produtinho aí. Nosso acessório aí. Eu estava esperando há um tempinho já. Demorou para chegar, hein. Está aqui, né? A caixinha do nosso produto. Pessoal, isso aqui nada mais é do que um testador de óleo. Isso mesmo, né? Esse produto aqui serve para aferir a qualidade do óleo que você utiliza na sua motocicleta. Há algum tempo eu já estava querendo, adquirindo esse aqui. E consegui achar. A Shopping mandou para a gente, como eu falei. A Shopping mandou não. Nós compramos e eles entregaram, né? Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Com uma pequena faquinha aqui, né? De cortar pão. Com um cortezinho bem leve. Já abrimos. Vou abrir com vocês aqui agora. Não vai abrir não, é? Ah, abriu. Tchan, 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 tchan. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos tirar aqui da caixa para ver. Primeiro a gente tem um pincel. Parece um pincelzinho de pintura bem fininho. Bacana. Não entendi qual seria a aplicação desse pincel aqui, né? Mas um outro produto aqui que eu também não sei qual seria a aplicação dele. Parece uma chave Philips para poder encaixar a alimentação desse camarada aqui. Que deve ser através de pilha. Porque isso aqui é uma chave Philips. Mini chave Philips, né, cara? Bom, é bem simples, né? Apesar de estar aqui nessa caixa aqui, não vem muita coisa dentro da caixa não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Manual de instrução. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Uma surpresa aqui. Um brinde. Não tem nada, pessoal. Bom, essa é a caixinha. Vamos deixar a caixinha aqui do lado. Vamos à composição desse material aqui. É um plástico bem rígido. Não tem partes de borracha. Na verdade, ele até tem partes de borracha, os botões. Os botões são de borracha. A mangueirinha que tem aqui é um plástico também mais ou menos rígido. Isso aqui é um sensor, pessoal. Isso aqui é um sensor. Onde a gente coloca esse sensor aqui mergulhado dentro do óleo. E esse sensor consegue fazer a leitura através de alguns parâmetros. E mostrar pra gente aqui a qualidade do óleo em função dos parâmetros que esse sensor aqui faz. Da leitura da qualidade desse óleo. Então você coloca ele, aperta, faz a identificação aqui e mostra a qualidade do óleo. Aqui atrás nós temos a alimentação, que são pilhas, provavelmente. Essa aqui é a chave. Por isso que eu falei que desconfiava que seria através de uma alimentação por pilha. Não utilizando um outro tipo de bateria. Ele não vem com pilha. Fato, né? Bom, pessoal. Esse instrumento aqui utiliza duas pilhas comuns. Não são pilhas palitos, tá? Tem aqui a entrada para as pilhas aqui. É a cor laranja com preto. A marca segundo, tá escrito aqui, Jain Shun. Aqui atrás vem um código, provavelmente deve ser o código do produto, né? Da marca. É um produto que vem com um cabinho bacana. Você consegue utilizar ele tanto em carro como em moto. Cabo considerado grande. Então você vai aplicar essa mangueira aqui lá no cárter da sua motocicleta ou dentro do reservatório de óleo do seu carro. Vai ali fazer a leitura. Esse tamanho aqui é um tamanho considerável. Dá realmente para você utilizar numa boa. É um produto muito interessante, pessoal. Que eu recomendo para quem tem motocicleta e se preocupa com a manutenção da sua motocicleta. É um produto que você tem que adquirir, pessoal. É um produto muito bom, tá? E eu vou fazer em breve um vídeo mostrando a aplicação desse produto aqui direto na minha motocicleta. Onde de antemão já vamos falar para vocês que eu farei três testes na minha motocicleta. Primeiro teste eu vou fazer com o teste do óleo puro. Que é o óleo 100% retirado da embalagem para fazer o teste da qualidade. Vou fazer com o óleo já utilizado. Vou tirar uma quantidade de óleo utilizado da minha motocicleta para fazer esse teste. E o terceiro tipo de teste vai ser feito com aquele óleo antigo da motocicleta que eu já retirei no passado. Que já estava na hora de trocar. Então eu vou pegar três amostras de óleo para poder fazer a testagem. E ver se realmente esse instrumento aqui cumpre o que promete mostrando a qualidade do óleo. Se já é o momento correto de você trocar ou não. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, um vídeo de unboxing. Não sou tão expert em unboxing assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado pessoal. Se você gostou, se interessou pelo assunto. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Ative o sininho para receber as notificações. E claro, deixe seu comentário. Cheque o comentário de vocês. Fomentam vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para esse produto aqui. Se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais sobre as especificações técnicas desse produto. O link dele vai estar aqui na descrição. E também pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui o e-book gratuito de manutenção básica para motocicleta. É só você descer lá na descrição do vídeo e baixar o guia totalmente grátis. Também vai estar aqui na descrição do vídeo aqui o guia completo de cuidados indispensáveis para sua motocicleta. E existem três formas de você adquirir esse guia do canal Brasil em Duas Rodas. A primeira forma é pelo QR Code que está aqui do lado. Então tem um QR Code aqui no canto aqui. Basta você apontar seu celular para ele e você vai ser redirecionado para a página do guia completo de cuidados indispensáveis para sua moto. A segunda forma de você adquirir o guia, que é muito simples também, é você ir lá na descrição do vídeo. E você vai ver o link direto para você acessar o guia completo de cuidados. E a terceira forma que você tem é entrar direto no canal Brasil em Duas Rodas. www.brasil em Duas Rodas.com www.brasil em Duas Rodas.com Lá você vai encontrar logo na primeira página o guia completo de cuidados indispensáveis para sua moto. Pessoal, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí